Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belua! Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje, Alanios, descendente do dragão aqui! Alanios já está querendo se tornar filho do dragão aí já! Senti esse negócio aqui, hein? Já tem o cabelinho tudo igual já? E aí, ó! Nasci das bolas de fogo, meu irmão! Exatamente! Mas é isso aí, minha gente! Vamos comentar aqui sobre as bolas de fogo do Liu Kang! Vocês vão entender daqui a pouquinho o que a gente está falando, porque foram liberados aí, né, Alanios? Algumas introduções da Sindel com alguns personagens, no caso aqui que nós vamos falar hoje, com a Kitana e com o Liu Kang, que foram bastante interessantes! Até que o Taktana não foi lá essas coisas assim, não, um diálogo comum e tudo mais, mencionando o pai dela, mas o do Liu Kang ali, rapaz, foi uma coisa que deixou a gente tipo assim, meu Deus, será mesmo? Olha só! Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios! Antes de rodar o primeiro diálogo aí para vocês verem, só para poder esclarecer aqui, como eles não estão dublados ainda em português do Brasil, a gente vai rodar eles aí em inglês e depois disso a gente vai fazer a tradução e comentar ele aqui com vocês, beleza? Manda ver, Alanios! Bom, vamos dar uma olhada no primeiro diálogo então, ele tem uma expressão muito específica ali na língua inglesa, depois a gente comenta, vamos dar uma olhada! Começando aí, primeiro diálogo aí entre a Sindel e a própria filha e a gente tem, como eu comentei, uma expressão que a gente mantém aqui da mesma forma, que é bleeding heart, bleeding heart é quando a pessoa tem um coração que é perigosamente mole, em que sentido? Você pega nele e diz, faz? Não! É na questão de que a pessoa, ela é muito liberal em algumas questões políticas, é alguém que, de certa forma, tem um coração que é tão bonzinho, mas é tão bonzinho que chega a ser bobão, sabe? E as pessoas podem usar isso para manipular ele, nesse sentido, sabe? Mas no caso desse diálogo aqui, isso está vindo da Sindel, que é um ser muito maligno aí, então a gente pode levar em consideração que o Gerald era um cara bondoso, simplesmente, entendeu? Então é legal esse diálogo aí, né, Alanis? Porque ela comenta que a Kitana tem o mesmo coração mole do pai dela. E o mais foda é a resposta da Kitana para a Sindel falando que esse coração ganhou a lealdade de todos em Outworld. Meu Deus, Kitana! É a cena mais linda da campanha! Dou duas interpretações aí para essa frase. Bleeding heart realmente se refere a isso, né? O Gerald tem um coração bom, ou a Sindel está cobrando porque a Kitana está com o CD do Angra, do pai dela, e a galera de Outworld curte Angra, e está curtindo Bleeding Heart, e por isso ela conquistou todo mundo. Exatamente. Pois é, entenderam a referência aí, né? Então tá bom. Só que aí, cara, no finalzinho do diálogo ali, ela fala que então todos os Outworlders vão ficar de luto pela sua morte. Que isso, Sindel? É sua filha, cara! Cara, é só um CD. Você pode comprar ali na banca ali, ó, de boa, cinco contos, entendeu? Você pode baixar na internet as músicas. Mas é muito legal, cara, esse diálogo aí, que mostram uma certa rivalidade ali entre mãe e filha. Claro que a Sindel, ela tá maligna e tudo mais. A gente sabe que ela no seu estado normal não seria dessa forma. Tem também o lado de que a gente consegue saber um pouco mais sobre o pai da Kitana, né? Saber que ele era um pouco liberal, politicamente falando, e que aparentemente a Sindel não curtia muito isso. Talvez por isso ela tenha decidido ficar com o Shao Kahn. Achou que o rapaz era bunda mole, esse aqui é uma linha dura, vou ficar com esse aqui. E o próximo diálogo aqui que a gente vai comentar, minha gente? Esse aqui, Alanius, nos deixou com a pulguinha atrás da orelha aí, eu achei bem interessante. Claro, pode não ser nada demais, mas nos faz pensar, né? Que é o diálogo aí entre a Sindel e o Liu Kang, que vocês conferem aí agora, depois a gente fala. Olha só aí, Alanius, nosso querido Liu Kang, faz uma citação aí pra Sindel quando ela fala que a Kitana será sempre dela, entendeu? Aquela mãe possessiva do jeito que ela é. E o Liu Kang simplesmente comenta, nem ela e nem os seus netos. Alanius? As bolas de fogo trabalharam, será? A Liu Kang abriu a linha de produção aí, fazendo Liu Kanguinhos? Será que rolou uns Liu Kitengs aí? Eu achei interessante esse diálogo aí e nos fez pensar muita coisa, porque assim, obviamente ele não fala que ela definitivamente tem netos e tudo mais, ele pode querer dizer o seguinte, que nem ela vai te pertencer e nem os seus netos que virão no futuro próximo ou virão no futuro mais distante ou que já podem estar a caminho. Mas pra ele poder ter citado isso aí, quer dizer que ele pensa no assunto, né, Alanius? Pelo menos isso, né? Não sei se a Kitana pensa igual, né? Às vezes ele tá falando ali e tal e a Kitana nem sabe o que tá acontecendo. Mas enfim, eu acho interessante eles trazerem isso, né? Porque mostra algo mais que realmente são um casal, né? Já tá firmado mesmo ali, não é só uma historinha de conto de fada ali que as duas vão ficar felizes para sempre. Não, já tava realmente rolando esquema antes ali. Já era casalzinho, já tava firmado. Parou de ser aquele vai ou não vai, né, cara? Que o Liu Kang ficava tímidozão ali, aí ficava aquele negócio, o Kung Lao zoando os dois porque não ia pra frente, que era areia demais pro caminhão. Mas, pra eles terem colocado essa linha de diálogo citando netos da Sindel, né, no caso aí do Liu Kang e da Kitana terem filhos e tudo, é uma coisa que eu acho interessante que me faz pensar, tipo, se eles vão no futuro, porque a gente já teve filhos de outros personagens aí, obviamente, Cassie Cage, Jack Briggs, o Takeda, que é filho do Kenshi. Então, por que não, futuramente, eles não adicionarem aí um filho da Kitana e do Liu Kang no meio dessa história, entendeu? Pode não acontecer? Pode. Mas, pra eles citarem isso daqui, eu não creio que tenha sido à toa, entendeu? Eu acho que foi uma questão de adicionar alguma coisa ao lore. Acho que isso daí dá sugestão pra várias coisas. Se gostarem da ideia, dá pra fazer muita coisa com isso. Que a gente sabe, pelo menos, é que se não estiver produzindo os Liu Kang de fogo ali, pelo menos tem a intenção. É como a gente falou, isso pode ter diversas interpretações, né, dele estar pensando em filhos no futuro com a Kitana, dela já estar grávida de fato. Não sabemos. A gente vai ter esperado poder ver isso aí. Pode ser que eles nem desenvolvam isso, cara. Foi uma coisa justamente pra gente poder estar gravando o vídeo aqui, comentando, e estar especulando também. Porque eu até comecei a pensar, será que eles podem trazer, de repente, o filho dos dois no Mortal Kombat 12? O Ed Boon até comentou, em um dos vídeos que a gente até gravou faz um tempinho, que essa história acabou. Mas, e se ele quer dizer que essa história acabou por conta do reset da linha temporal ali que aconteceu, que a crônica fez, e o Liu Kang tomou conta da ampulheta, ele vai criar uma nova história a partir daí, entendeu? A gente não sabe. Vai ter que esperar pra ver mesmo. Só que eu acharia interessante ver essa questão de um filho aí do personagem aparecendo, talvez. O que você acha, Alanis? Eu acho interessante a ideia. Acho que pode ser aproveitada. Fiquei mais curioso ainda quando a Cindy respondeu você já foi longe demais. Porque mostra que ela tem interesse nos netos ali. Bom, então é isso, minha gente. A gente passa a palavra para você agora, querido espectador que está assistindo agora. Poder comentar aqui embaixo o que vocês acham disso, cara. desse diálogo aí do Liu Kang com a Sindel que ele menciona aí netos e possíveis filhos que ele vai ter com a Kitana e tudo mais. Se vocês acham que isso pode acontecer, se é uma coisa que o Netherrealm pode explorar num jogo futuro aí como Mortal Kombat 2 e apresentar um filho da Kitana e do Liu Kang como personagem jogável até pra gente, não sei. Se vocês acham que seria um desperdício pra eles manterem o roster original aí mesmo e acabou. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Até mais e... Fumos!